Fala meus amigos do Youtube, tudo certo em vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo de hoje Né, por quem não me conhece, meu nome é Lázaro Antunes Eu moro em Gramado, dou dica pra você que quer morar aqui E dica pra você que quer passear e economizar, tá certo? É, então já deixa o like se você não é inscrito também Já se inscreva no canal, ativa as notificações no sininho Né, como vocês viram aí eu vou mostrar um pouco mais Do bairro Carnel aí pra vocês, tá certo? É, então antes de começar também gente Fala pra vocês, pra quem quer morar aqui, eu presto consultoria Né, eu tiro dúvidas, faço chamada, né, pra tirar dúvidas, conversar É, anotar a casa, o perfil de casa que vocês têm de morar E também faça procura, né, eu busco a casa ali pra vocês Procuro a casa pra vocês E também tem um serviço separado, mas que é junto, teoricamente Com esse serviço que é a visita, que eu cobro a parte, né Eu mudei, antes eu fazia um valor pra fazer tudo já com duas visitas Hoje eu mudei, faço uma parte e a visita eu faço a parte, né Separado, né, pra quem quer, porque tem gente que às vezes me contrata só pra procurar Tem gente que me contrata às vezes só pra fazer visita Então fica aí uma opção muito boa pra galera, tá certo? É, e também tem meu cupom de desconto no Laçador de Ofertas É um site, é um site de desconto gaúcho, tá? Laçador é um site gaúcho de descontos Lá já é mais barato os restaurantes aqui de Gramado e Canela Os parques também O site lá, o Laçador, vocês já tem desconto Toda semana eles dão desconto topzera lá pra vocês E tem mais um meu cupom Que te dá 5% de cashback para a próxima compra Então, quando você comprar uma coisa Já, né, se vai o casal Você vai comprar, por exemplo, 10 coisas Comprar 5, usa meu cupom Aí os outros 5 já vai ter um cashback Já usa de novo meu cupom de novo Pra quando vocês virem de novo Ele é acumulativo Então, quando vocês forem usando Quanto mais usar, né Vai acumulando e tal E tudo pra próxima Então se tu comprar um Vai no restaurante, vai comprar dois fundi Uso o meu cupom nos dois Porém, compra um, depois compra o outro Entendeu? Porque daí você vai ganhar aqui Tu já vai usar mais desconto Porque além de ser barato Ele vai ter mais o cashback Que tu vai ganhar de volta, tá certo? É, o que mais, gente? Transfer, passeio também Facilita Tour Eu vou deixar aqui Eu vou mostrar aqui na tela pra vocês Facilita Tour, tá? É o site mais completo de viagem De gramado Tem fotografia Transfer Passeio específico E o City Tour Que é o dia inteiro Num formato diferente Que a maioria dos Do City Tour Aqui na região Você paga, né Um valor pra eles Fazer City Tour Mas eles levam onde vocês querem A gente é diferente Então entre o contato FacilitaTour.com.br Bota no Google aí Vai ser o primeiro que vai aparecer Tá bom? Também tem meu cupom É Lázaro É FacilitaLázaro Aí pra vocês Tá bom? Então usa lá Dá uma olhada lá É, fotógrafo também tem Pra quem quiser fazer foto Não precisa contratar um serviço Pra poder ter o outro Você pode contratar o serviço Que você quiser Tá? É até você quem manda, né? Então você quer fotógrafo Tem fotógrafo Hospedagem também tem É um apartamento Na Borja de Medeiros Aí também Por enquanto é o que a gente tem Mas tem ali E é top de zera Top zera O... Esse apartamento Tá certo? Então... É isso aí, gente Vamos lá Que agora eu vou mostrar Um pouco mais Do bairro Carniel Pra vocês Então, galera Vou mostrar pra vocês aí É... Aqui o bairro Planalto Planalto É que eu li ali, ó Planalto Chocolate Planalto Mas é aqui no Carniel Tá? A gente começou Lá na frente Lá, ó É o Museu de Cera, tá? É o Museu de Cera E a gente começou lá E eu mostrei aqui pra vocês Aqui é o hotel E eu mostrei lá por trás Pra vocês Até lá no início Lá, né? Que vai no mercado 24 horas, certo? Então eu vou mostrar um pouco mais Vou mostrar este lado Aqui pra vocês E eu vou tentar mostrar O bairro Todo hoje, né? Vai dar um vídeo grande Provavelmente Mas Vai ser um bairro Topzera Pra vocês aí O bairro Carniel É um bairro muito top Muito top Aqui já tem outro hotel Grandão A motinho passando Fazendo um barulhinho E vamos caminhando aí Aqui, ó Isso aqui é um apartamentinho Apartamentinho top Ali é do hotel, ó Ali é do Delen, ó Pra As lareiras, né? Aqui é o Chocolate Planalto, ó Que é a fábrica E ali é a loja, ó Olha o carrinho deles aí, ó Da hora, né? E é isso aí, gente Eu vou entrar na próxima rua ali Pra mostrar pra vocês Ali tem o Drive Que é novo, né? Do pessoal andar de carro ali À noite, né? E ali tem a piscera Congo Ali na frente também Que é bem na frente da Chevrolet Aí ali eles estão pintando Eles estão pintando a Deixa eu ver A mulher ali tá chamando atenção, né? Pelo amor de Deus Olha, eles estão pintando o chão E se eu não me engano Tem negócio do Detra aqui Mas, ó Tem um restaurante ali, ó Tem uma escolinha Uma creche ali também Mas eu vou mostrar mais pra cá Pra vocês agora Tem a cervejaria Grandia O Jontas Que gosta de vinho de na Grandia, né? Olha a cerca dessa casa aqui, ó A cerca grandona O da mulher ali, gente Aquelas mulheres que, né? Vocês imaginam, né? Que é o trabalho delas, né? Estava oferecendo cigarro pra mim Ah, já paciência, né? Pra chamar atenção, né? É, meu pai amado Ali tem um outro hotel grandão O Jontas já gravou um pouco Aqui no Carnel também É... Aqui, por conta da Grandia Eu passei de carro na época Quem acompanha os dois aqui, né? Eu e ele Vai lembrar aí Da vez que ele gravou aqui no Carnel Mostrando a Grandia Que eu cheguei de carro Colado nele, né? É bem ali que eu parei Aqui é a Grandia Aqui tem mais um hotel Um hotel pousada Tem um negócio do Detran Só que eu não lembro Qual lado é agora Tem um negócio do Detran Acho que até onde eu estava antes Agora eu não lembro Tem um negócio de Detran aqui, gente Da autoescola Eu não lembro onde é que é agora Peraí Gente, parei pra ver Por conta do microfone, né? Que eu tô usando o microfone de lapela Por conta dos ruídos de fora, né? E foi exatamente por isso Que eu comprei Esse microfone de lapela Porque eu escutei aqui Eu não escutei No caso a voz da Da moça, né? Que tava Chamando ali Oferecendo Que da hora Oferecendo um cigarro, né? Provavelmente queria falar Era do trabalho dela, né? Que tem em gramado Esses negócios, né? A galera acha que aqui É uma série de fantasia, né? Mas... Mas é isso aí, né, gente? Caracol chocolate Eu acho que é aqui O negócio da Detran, gente É pra cá O negócio do Detran Gente, pra lá tem Lá pra trás Lá eu vou mostrar depois pra vocês Tá um pouco mais esse lado aqui, ó Tem um campo de futebol ali Gente, eu tô de moletom Eu tô com calor Vou ter que tirar essa Essa... Essa... Esse moletom Eu acho que bota Bota na mochila Olha o campo de futebol ali Aqui o negócio de Detran Que eu falei pra vocês, ó Tem um carro E aqui o pessoal Fazendo a escala de moto Aqui tem mais uma, ó Chamado Garden Um hotel Da hora Eu quero mostrar Eu acho que hoje, na verdade Eu vou mostrar mais esse lado E... No próximo vídeo Eu mostro a outra parte Outra metade pra vocês Porque... É... Tipo, é... É grande, assim A gente tá caminhando, sabe? Quando a gente tá caminhando É... Tipo assim A gente vê que é É grande o bairro, né? É uma casa da hora Bem grande o bairro Olha que maneiro Essa casinha de madeira Pô, e tem gente Que não gosta de casa de madeira, mano Eu acho muito da hora Cara, hoje eu preferia Uma casa de material Mas se o piso For de material A casa sendo de madeira Não tem problema, não Olha aqui Construção também Aqui é uma igreja Olha ali um tanto de madeira Não sei como é que tá aí Tá pegando aí O barulhinho do vento Tá vendendo bastante Mas eu acho que é um... Uma ventania mais... Mais de boa, né? Mais de boa Olha o posto de saúde Do Carniel Aqui tem a... Uma capela, né? E ali, ó Posto de saúde Do bairro Carniel Verdinho ali Olha a casinha aí Olha o foco ali, gente Olha o foquinho Olha a madeira Olha a maquininha aqui da hora Olha a madeira Olha a madeira Olha os quero-quero ali, ó A casinha de madeira Que eu acho muito maneiro A casa de material ali, ó Da hora também Resente aqui de material Olha ali, ó Olha ali, um tipo Motorrãozinho Uma metalúrgica ali, ó A galha ali, ó Uma casa da hora aqui Olha a gente, cara É só uma casinha dessa Na casinha dessa Motorrão ali também É uma da hora, né? De Kombi E uma vidraçaria Aqui tem uma hortinha Rapaz Eu quero uma casa Compática Só pra mim botar Um pedacinho Só um pedacinho Quem me acompanha Mais tempo Sabe que eu gosto De ter uma hortinha, né? Sabe que eu gosto De ter uma horta, né? Eu tinha uma horta Na outra casa Antes de morar Nessa que a gente tá hoje Que é aquela grandona Aí a gente tinha Numa casa E a gente tinha Um banheiro lá De fora Alguém lembra? Aquela casa lá Eu tinha um pátio E eu fiz uma horta Separada, ó Aqui, ó Móveis Benete Tem mais uma metalúrgica ali, ó O espelho grande É uma Acho que é uma metalúrgica também Esse negócio Tipo, ó Ali, ó É B de B de Oficina mecânica Acho que é Só de diesel Carro a diesel Eu tô aqui, ó Na rua Santa Rosa Com a rua Cândido Godói Da hora, né? Então, gente Vamos lá O Rapaz abordou aqui Pra saber do Ginásio E ginásio é aqui mesmo Nem parece com ginásio, né? Mas é ali Que ele vai jogar a bola Mas é isso aí, pessoal Rapaz, ele é até de Pernambuco Cheirão de tinta Aqui por causa da madeireira, gente Eu tô Nossa Senhora Tô com essa caldebrinha aqui E tá calor Tá maluco Agora usando a máquina Você está pegando aí no áudio Mas eu vou Entrar Deixa eu ver aqui Nessa rua aqui Essa rua aqui Na verdade Se eu entrar aqui À esquerda, gente Aqui na Santa Maria É Não vai ter tanta coisa Pra poder mostrar pra vocês Aqui é tudo casinha de aluguel, tá? Teve cliente meu Que já ficou aqui Tá? Mas eu vou ir pra aqui Igual Vamos lá Vamos lá Só Desliguei Comecei outro vídeo Digamos assim, né? Por conta de ver O áudio, né? Como é que tava o áudio Eu tirei o moletom Olha o carrinho aí Abandonado Fazer uma tensão Aqui Carlinha da hora ali O pessoal também Faz pichação aqui também E eu ainda não vim gravar, né? Pra variar Ó A casinha aqui da hora Aqui também Do lado daquele prédio ali A Uma arvorezinha de ameixinha aqui Isso aqui também é boa Aquelas vermelhinhas, né? Ó o cavalo lá Aqui tem bastante carro, gente Tem uma empresa ali Que é da Gramado Turismo Gramado Parques Na verdade Aí Tem a Gramado Parques E tem muita gente trabalhando ali, né? E eu acredito que seja Esses carros sejam por conta disso, né? Ó A gente tá aqui na parte de trás E a gente consegue ver As casas que a gente passou lá na frente Antes, ó Ali é o posto de saúde Aqui do Carlinha, ó Aqui Nessa rua aqui Que eu não sei o nome Que é a que a gente vai passar aqui Vocês tão vendo aí, ó É ali onde que a galera faz a baliza A prova A casinha aí bem simples Ali é a baliza Acho que eu não vou mostrar ali Porque ali só tem a fábrica A fábrica A empresa E ali tem um campo do lado Então eu vou Entrar pra esse lado aqui Pra mostrar Os casas aí pra vocês Olha as roupas todas na rua Tranquilidade Sem medo Esse negócio da baliza Que a galera faz Aqui no Carniel É, gente Show E o dia tá bonito Tô falando No carro da autoescola Exceto Exceto Veículos De autoescola Tá proibido estacionar Só quem Só os carros da autoescola Que pode estacionar aqui, gente Porque é um local Que eles utilizam bastante Por conta Do pouco movimento, né Como tem pouco movimento Eles Acabam A gente tá aqui Ah, a rua Cacique E aqui agora A rua Dona Francisca Será que a gente vai Até o final ali? Ou não? Aqui tem uma fábrica de imóveis Ó, tem umas casas pra lá Tem uma ali Que tá até pra alugar Lá Na frente Mas vamos lá Vamos pegar lá A principal Que vai dar reta Onde é que eu comecei o vídeo Pra gente poder Encerrar este vídeo Também E depois fazer a parte 3 Eu até vou botar a numeração aí Carniel, né Parte 2 Mas Vai ter que fazer aí Eu vou ter que ver Porque vai dar mais parte Do Piratini Dos outros bairros Que eu já gravei Eu vou ir numerando também Por conta disso, né Ó A casa aqui Tá Terminando Aqui já tá Vendo Tá pronta, né Nossa, a casinha aqui Da hora Piscina lá atrás Mais uma casa lá atrás Mas aí é outra rua Ó É uma casa grande, né Duas casas Essa é uma família grande, né Mas derrubei agora Aqui tem mais uma casa grande Vende avô Natura Caminhãozão aí, ó Aqui mais uma casa Com um pátio grandão O sonho de todo mundo Tem uma casa grande Com câmera Só que Bota a câmera Pra gente mais segura ainda, né Aqui Não sei o que que é Mas alguma fábrica Cheirou É Cheirou estranho Casa da hora Portão com cano Opa Portão com cano Eu acho muito bonito E os detalhes que eles fizeram Ficou muito da hora Aqui outra casa também Tem uma casa lá atrás também Na maquinária Que tem Outra empresa aí Que eu não sei o que que é Pra dar RGE Tem aquela RGE ali É, eu acho que é da RGE, gente Ó Gente, olha que da hora Olha lá É a lua Vamos ver Que da hora Aqui a árvore caiu O galho Quebrou Aqui a casinha É bem simples Casinha de madeira tradicional Dá pra você dizer assim Ó Aqui, gente Dá lá na Grandier Tá Dá lá na Grandier Sabe que essa rua aqui É, Silveiro Martins Ela sai lá no final Sai lá na avenida Lá na faixa Aí passa pela Grandier Que a gente passou E também passa no O Drive, né Que dá os carros à noite, né E do lado direito Do lado de cá, né É Tem a pistaria Congo Na esquina Então só pra você se orientar Olha cá Que da hora a casinha Ó Aqui tem um terreno Tá cercado e tudo Eu sei que até Então tá meio caído Mas tá Vazilzão Tem madeira ali Pô, isso aí que é É um dozinho Ó A casa Que da hora Pô, aqui tem duas casas No pátio Deixa eu ver Não É duas casas no pátio Pizzaria Lancheria Bom apetite Delivery, né A casa top ali também Acho muito da hora Aqui tem mais uma casa Da hora Aqui a gente já tá meio altinho Que eu acabei de subir Eu morri Como eu tô ficando fitness Eu nem percebi, né Percebi quando Eu vi que a gente tá mais no altinho Ó Tem uma casa lá embaixo Estrada de chão lá Tante árvore Aqui tem mais uma casinha Ó Tem uma creche lá embaixo Escolinha Ó Mais uma casa aí Aqui Especialista Sobrancelha Tem uma casinha ali Aqui Aqui Eu acho Essas casinhas assim Aqui Aqui Mais uma casa De esquina Gente, aquilo ali é por temporada Eles alugam o quarto Tem banheiro, né É bem Compacto mesmo, né Gente, aqui Eu vou entrar nessa rua aqui Que daí na próxima A gente começa Nessa mesma rua Só que daí a gente vai Eu acho que vou começar daqui Pra mostrar pra lá Pra vocês Porque tem mais espaço Mais coisa pra mostrar lá Mas eu vou mostrar isso aqui Até lá no No hotel Onde é que eu comecei O vídeo Tá Gente, infelizmente Esse áudio não é tão bom Ainda Tá Mas é o que a gente tá usando agora Microfone por conta do vento Por conta dos barulhos Ele abafa bastante E eu quero que tenha Um áudio mais Limpo Ele não tá Tão limpo, né Por conta que Ele dá uma Ele dá uma Não sei O áudio é meio estranhozinho Assim Mas ele pega Ele tenta focar mais Na minha voz, né Que é o que eu quero Porque Se alguém comentar Alguma coisa Que nem ali O que aconteceu antes, né Comentar ali Convidar e pedir Oferecer cigarro, né É Não pega o áudio, né Aqui tem o mercado também Mercado de sorteio Mercado de açougue Belo ponto E é grande aqui Rapaz Chique demais Aqui é a casinha também Da hora A casinha ali Olha a casinha lá Olha que da hora isso aqui Uma casa aí Com material Muito da hora Pô, eu logaria Essa casa aqui Se tivesse disponível Eu acho que Todo mundo logaria, né Mas não tá disponível A casinha dessa É da hora pra caramba Olha Essa aqui também Essa aqui É chique, rapaz Essa aqui é mais chique ainda Essa aqui é a topzera da galáxia Nossa, é grandona Aqui tem a fruteira Tem uma academia lá também Mais obra ali, ó Mais construção Tá Tem mais uma empresa ali De limpa tudo Ali de limpeza Uma hospedagem ali também Aqui tem a casa mais humilde De boa Provavelmente Sei lá Aqui tem uma agropecuária Agropecuária Agrobichos É, foi um videozinho grande Eu acredito que seja um videozinho grande Aí hoje Mas eu vi que vocês gostaram Desse tipo de video caminhando Então É um video que provavelmente Como vocês já perceberam Tô fazendo bastante aí pra vocês Né, vídeo todo dia Então não esqueçam de deixar o like Já no video Que ainda não deixou Aqui é uma lancheria Né, muito moradorosa Aqui a antiga Mudana, eu acho Aqui a gente já gravou o video pra lá Mas eu vou encerrar o video ali na frente Que é Onde eu comecei Este video Mas é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Peguei meu óculos ali Segura de novo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no video Se inscreva no canal Se não é inscrito Ative as notificações No sininho Né E Compartilha pro amigo Né Se você Sabe de quem Quem quer morar aqui no Carnel Se você sabe de quem Quer morar em Gramado Canela Manda esse video pra ele Pra ele ir conhecendo Né Acompanhando nosso canal aí E conhecendo Essas duas cidades Incríveis De se morar Tá bom É isso aí gente Obrigado de coração De ter participado É E até o próximo video Fui Tchau 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 Tchau